Ahahahah! 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 Surpresa! Aposto que achou que não nos veria mais, não é? Ahahahah! Ahahahah! Vocês tem muita coragem de vir até aqui! Ahahahah! Que? Não tem inteligência suficiente pra aprender. Eu já me livrei de sua incompretecia uma vez, e posso fazer isso de novo, e dessa vez pra sempre! Ah, é, é! Nós sabemos disso, mas dessa vez nós trouxemos reforço. Não o trouxemos? Diabólico! Ele está vivo? Então era sobre ele que o Raya queria nos avisar? Pequeno rimbos! Nossa! Como você cresceu! Graças ao meu poder da estrela! Achei que você tinha sido destruído! Eu fui, mas agora eu voltei para reclamar o meu lugar de direito! Não tem mais um lugar! Agora eu sou o chefe! A senhorita Fairwether! Ela precisa de ajuda! Tenho que levá-la para a base! A senhorita Fairwether! Eu vou buscar ajuda! Eu vou buscar ajuda! Vocês dois, venham cá! De pressa! Peguem-na! Precisamos levá-la para o veículo! Temos que tirá-la daqui! Vai pagar por isso! A senhora! Não! 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 Eu vou poder me dar de você de uma vez por todas! O que aconteceu? Parem! Voltem para a caverna, Crânio, já! Sim, Mamane. Como queira. Ainda não terminamos, Olimpos. Vai desejar não ter voltado, diabólico? Mamane, você está aí? Estou aqui atrás! Diabólico, você voltou! Somente para ser vila, minha rainha. Cerepia. Eu teria congelado todos os Rangers se você não tivesse estragado meus planos! Alguns de seus planos merecem ser estragados. Como o seu...